A Receita Federal apreendeu hoje 165 quilos de cocaína no porto de Paranaguá. A carga tinha como destino o porto de Roterdã, na Holanda. A droga estava num container de frango congelado. Com esta apreensão, a Receita Federal ultrapassa a marca de 10 toneladas de cocaína apreendidas só neste ano. A droga foi localizada porque o lacre do Ministério da Agricultura estava violado. E se você prestar atenção, vai ver que essa notícia se repete na média a cada 15 dias. É algo difícil de combater essas grandes quadrilhas. Envolve muito dinheiro e geralmente eles se recuperam e continuam fazendo a mesma coisa.